Vamos então começar com a palestra do Lully Radfahar. Bom, eu vou falar, para quem não sabe, muitos já sabem, quando o Google lançou o Chrome, ele lançou o Chrome de um jeito diferente. Em vez de fazer todo aquele memorial técnico, ele pegou e fez uma graphic novel e colocou lá. As leis de direito autoral, Creative Commons deles, diziam três coisas. Primeiro, citar a fonte. Então, está aqui, vamos lá. Valeu aí, Google, sua história sobre o Chrome é o máximo. Usa aqui como referência o fios didático, sem maldade. Também falou para eu não usar para fins comerciais, então, também está valendo, e não permite derivativos. Então, isso que eu estou fazendo é completamente legal, então, vocês jamais verão uma cópia dessa palestra. Tenho impressa, daqui a pouco a Xerox, talvez, uma coisa bem século XX. Mas vamos ao que interessa. O que eu vou falar para vocês? Isso aqui foi a historinha do Google Chrome, então, eles usaram esses quadrinhos para falar uma série de coisas técnicas, e eu percebi que dá para fazer coisa mais legal. Então, o que eu fiz? Fiz isso aqui. Apesar de todas as mudanças, a escola quase não mudou, não nos últimos 200, como dizia o Simão Papé. Falei? Falei? Prometi que eu ia citar o Simão Papé? Citei. Não como dizia o Simão Papé, não mudou nos últimos 200, não mudou nos últimos 500. Se alguém dormisse na Idade Média, acordasse hoje, encontrava uma escola igual. Mas não ia ser legal se essas coisas todas que tornam a gente nerd, tipo os instrumentos do Lens-Captone, fossem usados para construir a escola do século XXI? Estão aí, estão disponíveis, por que não? Então, essa palestra vai tratar de cinco temas. O abismo da inclusão digital, essa história horrorosa. Depois, dá para baixar um pouquinho? Eu estou ficando entontecido com a minha própria... Ah, obrigado. Depois, eu lembro que escolas, afinal, são redes sociais. Você não vai numa escola para aprender. Aprender é uma das coisas que você vai fazer numa escola. Vale a pena comentar um pouquinho qual é a função do professor, afinal. E a questão de continuidade e controle, a questão da educação como plataforma. E daí, um pouquinho de invenção e inovação. Mas, sem mais delongas, chega de enrolação. Vamos ao primeiro tema, o abismo da inclusão digital. Então, a primeira pergunta que vale a pena fazer é o laptop de 100 dólares vale mesmo a pena? Todas as discussões que o nego faz por aí sobre inclusão fala de banda, fala de equipamento, fala de hardware, 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 hardware. Fala software, 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 software. Aí fala o neguinho assim, a relevância, por exemplo, do Silverlight para a educação. Ok, já falei tudo o que tinha de relevante do Silverlight para a educação, então a gente pode passar adiante. Quer dizer, você simplesmente fala um monte de tralha de um monte de software proprietário e... Ninguém fala em conteúdo. Como se, de repente, eu plugo uma banda de 20 giga e o professor... Pronto, fez que nem Matrix. Upload um piloto de helicóptero. Não dá. Não é assim. Então, o professor sem treino, o que acontece? Ele vê aquele maquinão, percebe que gastaram uma nota na máquina, zero nele, a máquina ameaça. Mesmo que ele esteja disposto a colaborar com essa ameaça para não perder o emprego, ele não vai saber o que fazer. O que eu faço com esse computador? Ah, o computador agora tem Access. Agora, me conta para que vai usar o Access. Monocutiledânea é mais relevante do que Access. Para um cara... Normal. Então, qual é a ideia? Pouquíssimas pessoas pensam que o digital, na verdade, não é uma técnica, não é uma ferramenta. O digital é uma linguagem. Se eu não falo essa linguagem, eu sou o quê? Sou analfabeto. Então, qual é a questão? A exclusão digital simplesmente incapacita o professor. Se ele não sabe usar a ferramenta, ele não é alguém que pode aprendê-la mais tarde. Um computador não é um torno mecânico, o tão querido nosso presidente. Um computador não é um automóvel, que você pode sempre aprender mais tarde. Um computador é língua. O problema que você tem é que hoje alguém não use o computador, ele vai levar seis anos para conseguir usar em um nível razoavelmente bom. A curva de aprendizado do computador é longa. Como todos nós passamos por ela, a gente não lembra direito. Photoshop não tem nada de intuitivo. A não ser o fato de que todas as mulheres da Playboy a usam. Então, veja, até aqui, o cara fica cansado, esmagado, não consegue entender, e o cara no telemarketing fala, olha, eu vou estar deletando. O que quer dizer isso? Aí o professor fala assim, quer saber de uma coisa? Não gosto de tecnologia. Vou atacar a tecnologia. Lindo, é aquilo que o pessoal fala em economia de uma relação perde-perde. Então, primeiro cenário, o melhor de todos. O professor convence o aluno a não usar computador. Mostra que o computador é um lixo, que ele tem que escrever à mão, que o computador é Ctrl-C, Ctrl-V, como se o professor não pudesse dar uma busca no Google daquele trabalho que o aluno submeteu. Quer dizer, então, se o aluno copiou na internet, o professor também acha na internet. Porque o aluno costuma ser tão brilhante que ele pega a primeira página de link do Google. Então, vamos imaginar que o professor convence o aluno que é um estúpido, completamente estúpido usar computador, ele cria o que? O analfabeto e o abismo aumenta. Mas vamos pensar o pior. Vamos dizer que ele não convença. Que o aluno veja na aula ali, esse professor aí não entende nada de computador e tal, o computador é legal, o professor aqui é trouxa. Olha que merda que acontece. Ele vai numa lan house por aí, tem games, MSN, blogs, Orkut, Twitter e Lost. Daí ele percebe o seguinte, o valor do digital, o digital é muito valioso para mim. Educação é que não vale nada. O que nós temos? Temos uma profecia autorrealizável. Porque daí ele fala o seguinte, bom, para que eu vou aprender? Quem sabe ensinar? Não sabe. Não preciso da escola. O computador me dá tudo o que eu preciso. Então eu vou aprender a fazer chaminhas nos tutoriais de Photoshop na internet e coisas do gênero e simplesmente ignorar o sistema educativo. Gênio, profecia autorrealizável. Porque daí simplesmente ele mergulha em todo tipo de vício que a gente encontra normalmente na internet do dia a dia e realmente a educação não servia para nada. Então, o resultado disso é o quê? É uma internet que não fala com pobre. É triste, mas é pura verdade. Classe A, B usa a internet para trabalho. Classe C usa a internet para entretenimento. Por quê? Porque não existe como nem fazer a pergunta. Não existe como checar se a resposta está certa. Quando você fala de quase todos os usos de internet, classe C e D, você vai perceber que isso é um Orkut MSN, ou seja, um telefone. Ou seja, onde não há ensino, também não há conteúdo de valor. E não tem incentivo para criar iniciativas. Existe como fazer uma parede na internet? Talvez, aonde, não sei. Existe como pintar uma parede na internet? Talvez, aonde, não sei. Existe como fazer uma instalação elétrica? Consertar um carro? Talvez, aonde, não sei. Culinária? Artes manuais? Tudo isso talvez exista. Mas, resultado, não fala com eles. Resultado, como não tem conteúdo, eles só usam para entretenimento e socialização. Mas não foi? Estou funcionando furiamente aqui. Classe C e D usa quase para entretenimento e socialização. Não, não tem nada de errado, mas a oportunidade de criar algo grande, algo violento, algo realmente poderoso é completamente desperdiçada. Para quê? Resultado, por mais que use as redes sociais, por mais que você fale, ah, mas eu adoro, eu uso redes sociais, uso redes sociais para 90% dos meus casos, para 99% dos meus casos, para 99,9% dos meus casos. Mesmo assim, você sabe o que perguntar, você sabe onde ir, você sabe que tipo de pergunta fazer e você sabe que às vezes um encontro não planejado, num evento que nem esse, vai te dar um monte de perguntas novas e não um monte de respostas e isso é lindo. Ou seja, eu sei o que perguntar para o Google, nem que seja a área do círculo ou outras coisas. Eu sei o que perguntar para os fóruns, como trocar um HD ou alguma coisa do gênero. Sei o que perguntar para a Wikipedia e sei quanto eu devo acreditar nela. Blogs, comunidades, etc. Resultado, eu sei usar isso e isso não é fácil de aprender. Ou seja, porque eu tenho critério. O uso consciente, o uso consistente, o uso constante da internet me ajudou a criar um critério de seleção fenomenal. E isso não se cria do zero. A ideia básica da educação é o quê? É criar critério, é estabelecer critério, é permitir ao indivíduo que dentro desse oceano, dessa enorme sinfonia de elementos que ele encontra na frente dele, ele saiba gerí-los, ele saiba regê-los, ele saiba elencá-los, ele saiba qual é o mais importante do que o outro. Resultado? Critério. Pode parecer óbvio. Mas não é. Pouquíssimas coisas na internet são óbvias. Por isso, o sujeito precisa saber balancear. Qual é o valor da tecnologia? Qual é o desvalor da tecnologia? Quem adora a tecnologia tem uma doença chamada tecnofilia. Quem odeia a tecnologia tem uma doença chamada tecnofobia. Os dois são umas bestas. Tecnologia não é solução, também não é o problema. Não é Deus nem o demônio. E qualquer absoluto é extremamente fascista. Sempre que você acredita que exista um absoluto, você vai criar o oposto desse absoluto e você cai na mesma bobagem que o Platão criou há 25 séculos e impediu o desenvolvimento da ciência durante um belo período. Então, como não dá para acreditar em absolutos, como a gente sabe muito bem que a internet nos mostra que não dá para acreditar em absolutos, que, muito além da internet, o pós-moderno nos mostra que não dá para acreditar em absolutos, você percebe assim, como é que eu uso, então, a tecnologia? Qual é a ideia da tecnologia? Ora, se eu não posso idolatrar e se eu não posso rejeitar, eu preciso equilibrar? Porque se eu idolatrar, eu viro cibertil. E se eu rejeitar, eu viro retrotil. Cbertil, basicamente, tio é, basicamente, aquele indivíduo desprovido de noção que você conhece. Pode ser da sua idade, pode ser mais novo que você. Ultimamente, os tios têm sido bem mais novos que eu. Eu tenho 42 anos, é difícil encontrar um tio mais velho do que eu, ele ser uma voz. Eu encontro tios de 22, 23, 25. Retrotil é aquele cara que acha que não foi feito música depois de Miles Davis. E cibertil é aquele cara que não acha que foi feito música depois, antes de Chemical Brothers. Um é uma besta porque não reconhece o legado das coisas. Outro é uma besta porque não reconhece a evolução das coisas. Resultado, você não pode cair nessas armadilhas. De novo, são armadilhas do absoluto. E como são armadilhas do absoluto, são extremamente perigosas. Ou seja, se você não é retrotil, se você não é cibertil, você precisa entender o que você usa e como você usa. Essas mudanças, elas são uma evolução. Por mais que não pareça, por mais que pareça que a gente continue vivendo exatamente o mesmo, sabe, é tudo a mesma coisa, igual, 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 trabalho feito como uma besta, meu trabalho não faz sentido, informação demais, lixo demais, parece que eu estou em 72, não está. Só parece que está. Então, você pega uma escola, por exemplo, você vai perceber que uma escola sempre foi uma rede social. Sempre foi uma rede social. Você não vai em uma escola para aprender. Essa é a desculpa que você dá para os seus pais. Você vai em uma escola para encontrar os seus amigos, sabe? Talvez você aprenda uma coisa ou outra nesse processo, mas você vai lá para encontrar os seus amigos. Você vai para a escola para entender que você é uma alcaparra no universo e que isso é muito legal, sabe? Você não vai em uma escola para se capacitar, a não ser que você seja um cachorro e que você vai para uma escola para aprender a sentar, deitar, rolar e não perguntar. Ou que você more num subcontinente asiático, que a gente também chama de subconsciente asiático. Eu não vou para a escola também para ser avaliado, o que é uma estupidez de uma quantidade enorme de escolas que colocam a função da prova enorme ali. Cara, isso é mais ou menos tão bom quanto você fazer sexo pensando no foi bom para você, meu bem. Não vai dar muito certo. Ou seja, para que eu vou para uma escola para pegar todas essas coisas? Então, uma escola é uma rede social. Sempre foi uma rede social. A única diferença agora é que a gente tem algumas outras redes sociais além da escola ou a gente tem outras escolas além das redes sociais. Então, não adianta transformar a escola em centro de adestramento digital, termo do Blikstein muito bom, que eu me apropriei aqui, porque, na verdade, é o que eles são. Quando você vai num curso de PHP, MySQL, AXS, sei lá, Silverlight, você vai lá ser adestrado. Você não vai perguntar para que servem as coisas. Você não vai perguntar como funcionam as coisas. Você simplesmente vai engolir, 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 engolir Você vai aprender a fazer a coisa certa e você vai entender que existe a coisa errada. E, basicamente, Platão continua vivo. Isso afasta o aluno, porque o aluno começa a perceber que não existe exatamente essa questão de certo e errado, que eu não preciso, como muito bem disse a Patrícia, saber da Primeira Guerra Mundial. Eu preciso ter acesso a quem saiba da Primeira Guerra Mundial, porque eu nunca vou saber o suficiente da Primeira Guerra Mundial, a não ser que eu seja um especialista em Primeira Guerra Mundial. Ou seja, a hora que eu transformo uma escola num centro de adestramento, eu jogo fora toda a teoria pedagógica que foi feita desde o começo do século XX e que, até agora, ainda não foi aplicado. Então, talvez, no século XXI, a gente finalmente entre no século XX. A boa escola, hoje, sabe que não adianta copiar, compilar, repetir. A boa escola, hoje, sabe que o importante é colaborar. Soa tão 2.0 esse negócio. Colaborar, compartilhar, cooperar, criar junto e, acima de tudo, recriar. A ideia de recriação vem a ideia de você ter um ambiente de descanso para poder criar a si próprio, novamente. Essa é a ideia básica do post com comentário no blog, essa é a ideia básica do que deveria ser a educação. Então, o poder agregador da comunicação e da comunicação colaborativa é enorme, a gente sabe disso. Tudo aquilo que a gente chama de 2.0 hoje, e que eu, honestamente, não gosto muito do termo, porque eu acho que 2.0 nada mais é do que web com cara de web. Rádio mudou muito desde que foi inventado, ninguém chama de pós-rádio. TV mudou muito desde o preto e branco, e ninguém chama de new TV. Então, de qualquer maneira, é web social, colaborativa, seja lá o que for. De qualquer maneira, ela ajuda o aluno, do mesmo jeito que ela ajuda você, a perceber o que funciona e o que não funciona. Ela percebe e dá para identificar rápido uma fraqueza. Eu estava acompanhando aqui no Twitter, enquanto o neguinho ia falando, enquanto o neguinho ia perguntando, e dava para medir rápido o que funcionava e o que não funcionava. Isso é extremamente perigoso. Por quê? Porque permite que o indivíduo elimine aquilo que não funciona. Então, qual é o grande medo que o professor que se opõe à tecnologia tem? É que a tecnologia mostre as fraquezas dele, que mostre as deficiências do sistema, que mostre todos os problemas que nos últimos 80 anos ninguém parou para pensar a respeito ou tentar melhorar, salvo uma ou outra ação isolada, que basicamente são as exceções que justificam a regra. Então, o ensino até hoje é irregular. Harvard, e claro que jamais falaria de Stanford, tem professores ruins. Escola. Escola não é centro de treinamento. A escola não foi feita para proporcionar respostas. Isso é a coisa mais difícil que tem para neguinho entender. Ninguém vai para a escola para aprender. Você vai para a escola para aprender a perguntar. O fim da escola é o começo do diálogo. A hora que você termina a escola, é a hora que você começa a pensar. A universidade é um lugar onde você passa quatro anos aprendendo a fazer uma pergunta, que é a pergunta que você vai fazer para o resto da sua vida. Então, é para isso que serve a escola. Para o resto, tem cursinho pronto, de escolinha de informática, até em lan house, para não dizer tutorial. De Photoshop prontinho na rede. Ou CD com mil máscaras de Photoshop. A escola serve para inspirar você. A escola serve para colocar aquele professor doidão na sua frente. Você vai falar assim, uau, que coisa louca é essa? Para que serve isso? Porque você, porque é o aluno que precisa identificar o que é relevante. Cara, como alguém vira dentista? Seu objetivo na vida é impingir dor a pessoas que você não consegue ouvir quando elas falam e sentir cheiro de hálito em cima de bocas podres. Cara, mas mesmo assim, várias pessoas viram dentistas. Meu dentista é um dos caras mais bacanas que eu conheço no planeta. Então, veja, a ideia da escola é mostrar que o mundo é muito lindo, é fascinante e que você precisa arrancar dele uma ou outra coisa que são relevantes para você. O professor é só o seu guia. O professor não é o seu adestrador. Se a escola for fácil demais, se a escola não promover nenhum desafio, e é o grande problema do neguinho repetir de ano, ela se torna tediosa. E o cara simplesmente, a atenção dele vagueia e vai embora dali faz tempo. Fala-se muito em distúrbio de déficit de atenção, mas eu prefiro acreditar em outro termo chamado atenção parcial constante. Hoje as pessoas têm atenção em todos os lados para todas as coisas. Se a escola não promove um desafio forte o suficiente... Ninguém dorme pedalando, porque pedalar é um exercício tão tenso que o cara... Não, ok, agora ficou fácil. Não dorme. Do mesmo jeito, a escola é mais ou menos a mesma ideia. Se ela coloca um desafio na medida, o cara vai resolver o problema na medida. Se ela coloca o desafio alto demais, ele abre mão. Se ela coloca o desafio baixo demais, ele abre mão também. Ou seja, não é diferente, ou não deveria ser diferente, da forma como a gente aprende a usar games. Da forma como a gente aprende a usar iPhone, o Nintendo Wii, quer dizer, não talvez para fazer música, mas todos os gadgets. A forma como a gente aprende a usar o Flickr, ninguém ensinou. A forma como a gente aprende a usar o Wikipedia, ninguém ensinou. A forma como a gente aprende a blogar, e a forma como cada um bloga, ninguém. Ninguém ensinou. Então, não adianta falar das coisas se elas não têm nenhuma conexão com a realidade, como uma monocotiledônia, ou como a capital da Eslovênia. Não faz o menor sentido se ela não é relevante para você. Você precisa mostrar as coisas. Envolver o aluno no processo da descoberta. E isso já diziam dois tiozinhos muito bacanas no começo do século, Piaget e Vigotsky, que adorariam o Wikipedia. Então, o aluno sabe disso. O aluno sabe do que é o Google, e o aluno certamente sabe do que é o Twitter, muito, 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 muito antes do que o professor. Eu aprendi Twitter com os meus alunos, eu aprendi Spore com os meus alunos, e aprendi uma quantidade tão grande de outras coisas com os meus alunos, que eu me pergunto se ainda deveria receber para dar aula na universidade. O aluno sabe tudo, ele busca tudo, ele está conectado o tempo todo, basicamente, se existe pesquisador em tempo integral, esse pesquisador chama aluno. E não aqueles caras que recebem bolsa para escrever sobre a dialética da maieutica do pós-moderno em tribos ciberadaptadas, seja lá o que isso signifique. Então, a tecnologia, ela avança rápido, e o aluno está dentro exatamente naquela fase curiosa em que tudo é mágico, tudo é muito louco, tudo é interessante. Basicamente, o aluno é um Calvin ambulante. E daí você percebe o seguinte, quando uma empresa como a MTV faz uma pesquisa sobre o universo jovem, ela descobre vários tipos, que chamam de vários nomes, mas basicamente os moleques são todos conectados, seletivos, ansiosos, independentes, todos constroem conteúdo, seja customizando roupa ou blogando, todos buscam identidade, todos querem pertencer a um grupo, mas ser diferente deles, e todos querem paz, ai, não aguento, quero descanso, quero paz, não aguento esse mundo. Todo mundo é igual. Deixa eu tirar essa imagem antes de se eu pense no Estadão. No fundo, todos são extremamente integrados àquele sistema em que eles buscam independência. Cara, que caras estranhos. Não, você não era tão diferente. Nem eu, nem ela. Ou seja, outro dos enormes problemas que a gente tem em uma escola, é que do mesmo jeito que esses adolescentes perdidos procuram um mestre para que me dê a luz. Cara, é estúpido. Sabe, quem vai dar a luz é você, se for mulher. Se você for homem, você vai ter que buscar a luz. Ou talvez acompanhar sem desmaiar, quando a mulher ali está tendo todo o esforço, você segura na mão dela e fala, meu bem, vamos lá. Quem está perdido, quer que um mestre traga as respostas. Cara, se o mestre tivesse as respostas, ele usava para si mesmo. Até porque mestres de verdade fazem que nem o Sócrates. E eles só sabem que nada sabem. Então, por mais que eu pergunte uma coisa de um lado, a minha resposta é cifrada, é mediada, e ela só serve para aumentar a minha curiosidade. A função do professor é guiar. A função do professor é orientar o aluno para que ele tente, para que ele erre. E para que ele tente de novo, e para que ele erre de novo. E para que ele desiste daquilo de uma vez, porque ele não leva jeito. Ou para que ele continue tentando até acertar. E quem toma essa decisão não é o professor, é o aluno. A liderança, aquilo que hoje em dia é tão cultuado em montes, executivos, sete hábitos, os líderes de sucesso, que usam o ócio criativo para se tornarem eficazes com o pai rico que mexeu no queijo, basicamente, é a capacidade de tornar a descoberta interessante. O que é um líder? Um líder é um cara falar assim, mano, isso aqui é animal. Olha o que o Steve Jobs faz. Todo ano, em janeiro, ele aperta o botão de distorção da realidade, e todo mundo sai achando o iPod Touch, não, o iPod Shuffle, uma coisa linda. Basicamente, um MP3 player do tamanho desse treco aqui, que não presta para nada direito. Esse é um líder. Basicamente, o quê? Ele mostra que a descoberta é interessante, que a descoberta é legal. A minha geração viu Indiana Jones no cinema. Você não faz ideia da quantidade de gente que quis fazer arqueologia depois disso. Líder é exatamente isso. Do mesmo jeito que o Cardoso colocou muito bem numa tuitada agora há pouco, os caras do Meet Busters são professores? Claro que são! Professor é isso. Professor é o cara que propõe a pergunta. Não é o avaliador. Não é o carrasco com a chibata e com a navalha, pronto para cortar a cabeça do moleque se ele fizer uma besteira. Mas muita gente ainda vê a escola desse jeito estúpido. A avaliação é parte do processo. A avaliação não é a função. Se o sujeito vem pensando na avaliação, ele só pode ter uma certeza absoluta. Ele vai tomar pau. Então, qual é a ideia? Como funciona o professor? O que o professor deve fazer? Talvez a resposta não esteja aqui, nem na frente, nem no futuro, mas há cinco séculos e um pouquinho atrás, como, por exemplo, no século XV, em que o padre rezava a missa de costas para a igreja. Por que ele fazia isso? Porque o padre não sabia mais do que a plateia. Não era a plateia na época, era a congregação. A ideia era que o padre não sabia mais do que os fiéis, mas simplesmente que ele era um guia dos fiéis em busca da transcendência que estava do lado de fora da igreja. Ele virava de costas para a congregação e de frente para ele tinha uma cruz com um vitral. Igreja chamava nave e não era à toa. Ou seja, ele era o sujeito que usava, como numa nave, como num barco, o caminho para uma coisa que não está ali. Eu não tenho a verdade e trouxe para mostrá-la para vocês. Eu simplesmente percebo, porque eu tenho estudado um pouco mais da verdade que vocês e eu quero compartilhá-la com vocês. Viro as costas para vocês não porque os desprezo. Viro as costas para vocês porque quero levar para vocês exatamente o mesmo caminho maravilhoso que eu acabei de descobrir. De repente, algum maluco no século XIX virou ao contrário. E a igreja virou uma câmera de eco que o padre dá a aulinha e é repetido pelas pessoas que o assistem. E você cria toda uma estética fundamentalista que a ideia não sai dali. Que absolutamente o mundo lá fora não entra. Que é completamente refratária a qualquer ideia nova. E daí, todo aquele conhecimento que foi propagado pelo Islã, todo aquele conhecimento que foi propagado pela igreja católica durante a Idade Média é desperdiçado. Vai ser feito em outra catedral, que não mais a igreja. Os gregos antigos, muito antes da igreja, basicamente inventores da mesma ideia, também procuravam um princípio da realidade através do mundo da aparência. Ou seja, essas coisas, coisas, coisas que a gente pega, que a gente mexe, que a gente usa, que a gente vê, na verdade, elas transparecem em uma realidade maior. Elas transparecem em uma coisa maior que está do lado de fora. Eles chamavam isso de metafísica, que deu origem àquilo que a gente chama hoje de ciência. Basicamente, a ciência é perguntar por que isto é assim. Por que as coisas são do jeito que as coisas são hoje em dia? Porque sempre, sempre o mundo teve para acabar, a geração posterior estava perdida, e as coisas eram uma enorme, enorme confusão. Agora, ou eu brigo contra isso, ou eu tento entender e tento abraçar. Esse é um caminho que foi testado há mais de 20 séculos, há mais de 25 séculos, e tem funcionado. Por que não esse? O professor não precisa transmitir a informação. Outro paradigma complicado, eu sempre falei, eu não gosto da palavra paradigma, prefiro trocar por paradinha. Então, outra paradinha complicada para o professor é pensar que ele não precisa transmitir a informação. Ninguém! Eu queria saber quem foi a besta quadrada, que colocou na cabeça do professor que ele tinha que ensinar. Que ele tinha que saber mais do que os alunos dele. Que ele tinha que competir com os alunos dele, e ser o grande mestre guru universal. Cara, um grande mestre de karatê, às vezes, é o Yoda. Ele não bate em ninguém. O técnico de futebol não joga mais que ninguém. Ele não está ali para transmitir a informação. Sabe? Informação está em qualquer lugar. É abundante, disponível, acessível, baixo, tiro da web, a hora que eu quiser, tiro do meu celular, tweeto, pergunto. Sabe? O aluno sabe onde procurar a informação. Ele pode aprender sozinho. O professor só precisa inspirá-lo. Meu pai é foda. Basicamente, assim, ele tem mais de 200 de cassetada livros escritos, é mais ou menos um superstar na área de pedagogia, e terá a identidade dele preservada durante este descolagem. Mas, basicamente, meu pai, quando era pequeno, eu e meu irmão, crianças insuportáveis no dia de chuva, ele descobriu que o único jeito de ele continuar escrevendo os livros de geografia dele era abrir um atlas, colocar dois peões em um dado e falar, pronto, olha, você está perdido em Gdansk. E você está perdido em, na época, chamava ainda Leningrado, hoje São Petersburgo. Vocês têm que chegar em Paris. Pronto, esse é o jogo. E a gente passava horas jogando mapa. Criei um baita encrenca para a minha mulher, porque, assim, a primeira coisa que eu pude fazer quando arranjei uma parede grande, branca, o suficiente, foi comprar um mapa da National Geographic mais ou menos maior do que esse telhão. Então, a ideia do professor é simplesmente essa. Eu conheço mais do que 40 países porque meu pai me pôs para jogar aquele maldito daquele mapa. Na verdade, ele só fez isso porque ele queria paz para escrever na sua máquina de escrever. E, veja só, inspiração é isso. Bom professor, sabe, são compreendidos. Você consegue explicar uma coisa e o cara consegue entender o que você está falando. Pouco importa os termos que você usa, um dos professores mais brilhantes que eu tive na Escola de Comunicações e Artes, ele mostrava a riqueza dos termos complexos, porque ele simplesmente dava a aula dele em um português que eu nunca tinha nem lido. E eu conseguia entender tudo do que ele falava. Então, se você não entendeu nada e achou o cara fodástico, a aula foi péssima. Se você conseguiu entender um monte de práticas e um monte de técnicas e não conseguiu abstrair nada disso, a aula foi medíocre. Pouco importa a técnica. Um professor bom faz com que o aluno sinta vontade de enfrentar o mundo, vontade de encarar o mundo, vontade de mudar o mundo. Se você sai de uma aula com o sangue borbulhando, aí você teve uma grande aula. Se você sai de uma aula e fala, nossa, aquele cara é genial, você não teve, teve uma aula de merda. Basicamente, você teve uma grande ego trip que você foi o espelho do cara. Então, só que isso não adianta você pegar e entupir o cara de conteúdo para que ele saiba alguma coisa. Não! Muitas escolas fazem essa enorme bobagem. Não, minha escola vai ser puxada, vou colocar 70 horas por semana para a molecada. Para quê? Não leva a lugar nenhum. Sabe? A função do professor não é identificar o novo, eu já disse isso. O aluno é mais competente do que isso. Então, o que o professor precisa fazer? É estimular o debate. Colocar um aluno para perguntar para o outro. Se ele nunca ouviu falar disso, ele tem que perguntar para o aluno o que ele acha. Ele tem que construir o critério em cima disso. Ele tem que perguntar para os alunos o que está acontecendo, tem que aprender com ele e devolver. Só assim ele consegue criar curadores. Porque em um mundo de excesso de informação, você não precisa mais aprender do ponto de vista de ser instruído. Você precisa agora aprender do ponto de vista de ter critério, ter compreensão, ser capaz de entender que o Second Life quer dizer que algumas tecnologias da internet não prestam para nada. E a hora que o professor influencia, ele forma influenciadores. Você tem, às vezes, professores, sabe onde? No seu ambiente de trabalho, em que o chefe é tão fenomenal que você se sente mais poderoso do que ele. Chefes bons contratam negros melhores do que eles abaixo deles. Chefes ruins montam uma mediocracia, que é basicamente uma meritocracia da mediocridade. A hora que o professor cria a rede de valor, a hora que o professor determina parâmetro, ele é o maestro do novo conteúdo. Veja, o maestro de orquestra sinfônica sempre soube disso. Ele pode tocar um instrumento muito bom, muito bem. Ele sabe muito bem qual é a posição de cada um dos instrumentos na orquestra, mas ele não toca todos. Quem toca todos é o homem-banda. E é basicamente uma atração de circo. O triatleta, lembre-se sempre, é um péssimo ciclista, um mau nadador e um corredor horroroso, que por não fazer nenhum dos três bem junto aos três para tentar correr, nadar, pedalar, não funciona. Então, como é que eu faço? Se é assim, como é que eu me oriento? Como é que eu crio o critério dentro de um ambiente que tem tantos sinais, muitos deles contraditórios? Qualquer coisa que você pegue, que não seja mais ou menos um absoluto, do tipo second life ou pedofilia, você vai encontrar pessoas falando bem e falando mal. Alguns outros você só encontra gente falando mal. Como é que eu estabeleço o critério? Como é que eu sei qual fonte de informação é confiável? E é este o problema que a gente tem na classe C e D. O cara não foi educado, o cara é apresentado a um mundaréu de informação e não sabe selecionar. Não tem critério. Como ele constrói critério? Para vocês terem uma ideia do que é a falta de critério, é fácil. Vai na casa da avó de vocês e veja a quantidade de entulho dourado, prateado e brilhante que tem no meio da sala. Isso é critério. Ou falta dele. Para piorar, ainda a velocidade das mudanças é enorme. E as coisas mudam a cada instante. Pá, 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 pá. A quantidade de lixo vai crescendo. Pá, 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 pá. A quantidade de coisas no Tuduliste. Pá, 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 pá. E chega o momento em que se o sujeito hoje fundasse a igreja do RSS Anonymous, sabe, ele ficaria milionário, sabe, um centavo para livrar vocês. Oi, meu nome é João. Oi, João, qual é o seu problema? Dez mil feeds não lidos no Google. Ah, isso é muito triste, João. O que você pretende fazer? É, cancelar a minha conta no Google, mas eu não consigo. Eu preciso saber. Eu vou dormir na internet, continua funcionando. Onde isso vai parar? Boa notícia. Não vai parar. Esse lixo que hoje a gente não consegue entender, que atrapalha o meio do caminho, que faz essa enorme sujeira dentro de um ambiente, que torna todo mundo ansioso, que torna todo mundo desesperado, angustiado com esse monte de informação, não vai diminuir. Você consegue imaginar ele diminuir? Alguém fala, não, 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 o Wikipedia vai parar. Não, 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 ninguém mais bloga. Não, 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 no Twitter já era. Ninguém mais coloca conteúdo na internet. Não, só vai aumentar. Mas as pessoas sempre resistiram ao novo. As pessoas sempre acharam o novo, uma coisa muito louca, muito pesada, muito difícil, muito complicada. Platão, olha que louco, achava que livro isolava a pessoa. Sabe, eu vou pegar um livro, vou ler uma ideia pronta e não vou mais conversar com as pessoas. Vou ter uma ideia absoluta formada lá dentro. Bom, talvez funcionasse com Mein Kampf e com alguns outros, mas em geral os livros só aumentam o diálogo. Todo mundo sabe que a hora que você termina de ler um livro, a primeira coisa que você faz é falar dele. Às vezes nem isso, você está lendo o livro, você fala dele. O grande problema dos audiobooks é que os audiobooks matam exatamente essa coisa de... Você imagina um casal ouvindo audiobooks na cama? Porra, nossa, muito legal, deixa eu te mostrar... Não dá. Sabe, como é que você comenta um audiobook com alguém que também está ouvindo um audiobook e você não comenta? Então, o audiobook basicamente é o fast food do livro. Hum, complicado. Como é que eu marco um audiobook? Então, hoje dizia a mesma coisa da web. Que a web isola, que a web separa, que as tecnologias digitais são ruins. Sabe o que é mais legal? É que falam isso desde 93, quando eu comecei a mexer com a web. Sim, eu sou velho desse jeito. A ideia, naquela época, se falava que a web isola as pessoas. Só quem falava que a web isolava as pessoas eram uns dois ou três. Hoje são uns dois ou três bilhões. Com isso, o que acontece? Significa que cresceu o tanto que está incomodando, que não dá mais para ignorar a tecnologia digital, que eu preciso aprender a conviver com ela mesmo dentro da escola. Mas para isso, eu preciso estabelecer regras. A gente sabe muito bem aquilo que eu posso chamar de efeito baby consuelo, de excesso de dinheiro, nenhuma regra, levando a uma apiração lisérgica que termina numa igreja evangélica. Qual é a ideia? Por que tanto louco termina evangélico? Porque, basicamente, o sistema evangélico tem regras bem claras. E o cara que vivia realmente uma vida desregrada, ele passa a ter regras. E aí a vida dele se acerta. Quantas vezes você, quando não tem nada para fazer, fica com menos coisa, não tem nada para fazer, estou meio perdido, aí realmente você não consegue fazer nada de produtivo. E quando você tem um bilhão de coisas para fazer, você fala, nossa, consegui fazer só 900 milhões. Ou seja, quanto mais pressão, quanto mais regra, melhor funciona. Agora, a regra não precisa necessariamente ter pressão. Ele fala alto, né? Regra não precisa necessariamente ter pressão. Regra pode simplesmente ter orientação, ter uma linha para seguir. A Wikipédia é um sistema de regras e ninguém duvida disso. A blogosfera é um sistema de regras e ninguém duvida disso. E todos eles são extremamente produtivos. O YouTube é um sistema de regras. O Twitter é um sistema de regras. Basicamente, em regras impostas de baixo para cima, que se um sujeito fala besteira, eu paro de segui-lo. Assim, simples. O Dig é um sistema de regras e basicamente tudo aquilo que a gente conhece como web 2.0 é um sistema de regras. Então, para que servem as regras? Servem porque a internet é anárquica. Servem porque tem conteúdo demais? Se eu não consigo ter regra, eu perco o foco. Esses caras me adoram, né? O mesmo ambiente que promove descoberta, o mesmo ambiente que permite a transcendência, pode ser despediçado com preconceito e vício. Eu vejo o que acontece com certas igrejas. Pode ser transformado num tipo de entretenimento vazio. Pensa que o McLuhan falava da TV. Ele morreu em 1980. Ele não viu a web. Tudo aquilo que a gente aproveita do McLuhan é mais ou menos como você pegar um ciclista e falar das habilidades dele como nadador. Já aconteceu isso na história. Um dos maiores cientistas da Idade Média não foi Leonardo da Vinci, que era doidão, mas desenhava maravilhosamente bem. Foi Johann Wolfgang von Goethe, que fez de teoria de cor gigantesca, que ajudou a desenhar basicamente a Bauhaus, que escreveu artigos científicos que inspiraram Charles Darwin. mais que se tornou famoso por causa de dois textos que ele escreveu, basicamente Werther e Fausto, ou seja, cuidado com o que você bloga. Se você... Se você concorda que precisa melhorar a qualidade da internet, que tem muito lixo na internet, então você precisa fazer isso. Agora, pensa numa classe com 30 alunos, que cada aluno... 30 alunos é pouco, mas vamos lá, uma classe pequena com 30 alunos, cada aluno produz cinco páginas de conteúdo por mês. sabe? Não é muito. Quatro páginas, uma página de conteúdo por semana. Você tem 120 páginas novas por mês. Num semestre, você tem mais do que um livro para uma turma de 30, fazendo uma página por semana. Ou seja, se de repente todos os professores da primeira série do ensino, aquela coisa que antigamente chamavam de quinta série, se todos os professores de química do Brasil, ou todos não, mas uns bons 40 mil professores de química, resolvessem que cada aluno deles fizessem um texto pequeno de química, de nível básico, você teria um livro de 40 mil páginas de química, vamos imaginar que 20 mil delas fossem redundantes, você teria um livro de 20 mil páginas de química, é o maior livro de química do mundo. Assim. Então, como é que eu desenvolvo conteúdo? Como é que eu desenvolvo o critério dentro das pessoas? Bom, para começar, parando de usar um termo técnico como critério, critério basicamente é noção. Você sabe muito bem o que é critério, porque você sabe que o cara que não tem critério é basicamente um sem noção. Então, ora, noção, o que é? Noção é o que separa você de um tio, tá? Noção é o que separa leigo de expert, basicamente é isso, sabe? Noção é o que separa um cara que sabe se vestir, um cara que não sabe, um cara que sabe se comportar, um cara que não sabe, um cara que sabe tocar música, de um cara que não sabe, etc, etc, etc. Noção indica direção. Esse foi um dos quadrinhos do Google que eu melhor adaptei. Direção para a tecnologia, direção de comportamento, noção é que separa mistério, que é aquilo que eu não faço ideia, que é mágico, eis o mistério da fé do problema. Seria lindo se falassem eis o problema da fé, se é um problema, então vamos resolvê-los? Mistério demanda dogma, vou aceitar. São mágicos. Problemas demandam soluções, se eu encaro o abismo digital como mistério, ah, mas as coisas são assim, 500 anos, dominação, Estados Unidos, idade e comunismo, que nunca levou a muito longe, tanto que ninguém hoje em dia fala em Cuba. Problema demanda solução, eu tenho um problema, eu vou resolvê-lo. Ele pode ser maior do que eu, eu vou pegar ajuda para resolvê-lo. Você é grande, mas não é dois, é uma coisa que eu uso muito bem, eu tenho 1,62m. Você é grande, mas não tem 1,62m. Ou seja, baixinho, tem sangue muito ruim. Basicamente, o problema demanda solução. Se eu tenho um problema, eu vou buscar uma solução. Se eu busco uma solução, eu consigo resolver esse problema. O que eu quero logo depois? Um problema pior. Seja jogando sudoku, seja jogando xadrez contra o computador, seja jogando paciência. A hora que você resolver um problema, tudo o que você quer é outro problema. nós não queremos soluções, nós não queremos utopias, nós queremos problemas. Nós queremos problemas para que a gente possa resolvê-los. Quando você não tem um problema, o que você faz? Você cria um problema. Você é um problema. Quem não tem problemas, basicamente, é um problema. Negócio é a negação do ócio. O ócio é a mãe de todos os vícios e todas as outras coisas que a sabedoria popular nos fala há muito, muito, muito tempo. Então, educação continuada, lifelong learning, se você quiser usar um termo em inglês, é a única forma de se colocar à frente na busca pela inovação. Basicamente, o que é inovação, se não uma enorme busca de sarna para se coçar? Sabe, você está tranquilo, você não tem um problema, então você vai ativamente em busca dele para achar e tentar resolver. Basicamente, você é um encrenqueiro. O inovador, o empresário, é um encrenqueiro. Ele pode arranjar emprego, não lhe leva, ele fica sossegado, o resto da vida. Imagina se Gilberto Gil tivesse feito isso. Então, a ideia básica da inovação é a ideia de perceber que o ser humano precisa de problemas e usar esses problemas como uma plataforma. Dizem como é que é? Uma das coisas dos postulados, dos dogmas da Web 2.0 é que a internet como uma plataforma. Então, eu proponho aqui educação como uma plataforma e percebam o seguinte, que até pouco tempo atrás ser gringo era o máximo. Ah, vinha um gringo aí, não, gringo, gringo, gringo. E, de repente, um dia foi um gringo lá na ECA, e na ECA é o lugar onde eu sempre tomo as minhas maiores surpresas. Eu lembro uma vez, estava no corredor, passo uma menina bonita e sexualmente saudável e olha, não é para mim, é sobre mim para outra menina atrás dela. E uma cruza a outra, o ano era 97, por aí, e ela estava super feliz que ela tinha conseguido o número do ICQ, do carinho com que ela tinha ficado na balada. E eu falei, uau, ICQ, ficar e balada cabem na mesma frase, vamos rever tudo. Então, o que acontece? Um dia lá na ECA foi um gringo falar, e o cara fala, ah, professor, sei lá, o gringo não falou muita coisa, e tal, e antes se eu pudesse dizer qualquer coisa, talvez você não tenha compreendido, o gringo, etc. O cara falou assim, é, mas é claro que o gringo não falou coisa. O cara lê os mesmos podcasts, o cara lê os mesmos blogs, assina os mesmos RSS, vê os mesmos videocasts, ouve os mesmos podcasts, o que ele tem de diferente? Basicamente, ele tem sangue verde. Então, hoje em dia, não faz muita diferença. A escola do Hemisfério Norte tinha acesso à informação antes do resto do mundo. Isso era um diferencial. Eu sou de uma época muito louca, que você ia para os Estados Unidos para comprar livros, e voltava com tijolos de livros na mochila, ou tentando, é levinha, é bagagem de mão, ou então mandava pelo correio, sabe? Bem antes do resto do mundo. Olha que coisa muito louca que se falava há muito tempo atrás, information is power. É estúpido. Se alguém falar para você, informação é poder, você vai dizer, bom, só se for poder com pH, porque informação está em tudo quanto é canto. Hoje, as fontes de informação são as mesmas para todo mundo. Não tem mais diferença entre o que o gringo vê, o que você vê, e o que o chinês vê. Então, basicamente, hoje virou uma estrutura super competitiva na base da meritocracia, que basicamente quer dizer que a gente já primeiro leva, e já era. Aí você fala, bom, legal, né? A China e a Índia perceberam muito bem isso, tanto que eles aprenderam a falar inglês furiosamente. Na Índia tem call center que aprende a falar com o sotaque do Kentucky. Nós, não. Você vai numa feira do Rio Design Week, por exemplo, fazendo móveis para exportar para o mundo inteiro. Todos os catálogos são em português. Queridos, português é um pouco mais complicado do que húngaro. Só soa mais bonito. Foi a música da bossa nova, mas é desgraça, o cara tem que aprender o futuro do pretérito. Agora, a China tem pressa. Você vê pela velocidade que ela cresce. A Índia tem pressa. Essas nações têm fome. E você sabe que elas vão engolir. Você sabe que você vai sentir saudade dos Estados Unidos porque os Estados Unidos pelo menos respeitavam o que ele chamava de instituição. Ou tentava tapear você. A China não presta muito atenção em bobagens como democracia, respeito à instituição, não corrupção no governo, etc, etc. Esses caras têm fome e eles vêm para engolir. Educação a uma plataforma lá é muito sério. Só que a educação, ainda bem, lá é diferente da nossa. É uma educação mais doutrinatória. É uma educação mais em nome do grupo e sem talento individual. Educação lá é uma coisa mais dura e é uma coisa muito menos criativa. Então, veja só que engraçado, quando eu era pequeno meu pai dizia olha, come filho, come, devia ter comido, ficaria mais alto. Você é feliz, na China e na Índia as pessoas passam fome. O que eu diria para o meu filho é diferente. Estuda, meu filho, porque na China e na Índia esses caras têm fome e eles vão comer o seu emprego. Então, é um pouquinho diferente. só que o asiático tem que correr. Seja chinês, seja indiano, seja japonês, seja coreano, seja tailandês, ele tem que correr porque ele pensa errado. O asiático, basicamente, usa só um pedaço do cérebro. O lado racional, lógico, analítico, processual. Tanto que são tão bons em desenvolver algum tipo de algoritmo, tão bons em desenvolver um tipo de estrutura de produção, tanto que o Japão foi transformado, basicamente, em época de Neandertal e em 45 anos ele foi lá e engoliu os Estados Unidos. Quer dizer, nesse ponto eles são ótimos, mas você não espera ouvir, vamos dizer assim, um batuque bacana vindo de um país asiático. Por quê? Porque eles pensam só com metade do cérebro. Não adianta você colar numa perna só muito rapidamente, você ainda não corre. A forma de pensar asiática pode ser reproduzida por uma máquina. A automação vai comer a Ásia viva, inteira, ainda com as perninhas, antes que eles terminem de comer o último cachorro que passa por lá. Eles não estão avançando para engolir o mundo, eles estão correndo antes que a máquina os pegue. Basicamente, Godzilla emergiu do mar na forma de automação e está varrendo com a cauda Tóquio inteira, tanto que Tóquio não sai da crise há 20 anos. Veja, o século XXI ensinou para as pessoas que eu podia usar os dois lados do cérebro, não só mais um. E daí você percebe que o Brasil tem uma enorme vantagem nisso. nós somos estupidamente criativos, nós somos tremendamente inventivos. O jeitinho, a ideia do mais ou menos, a gambiarra, são coisas tão estupidamente brasileiras que você não consegue imaginar. O gato, sabe? Que é coisa mais brasileira do que o gato. Let's make a cat in the signal. Você explica isso para um holandês? O holandês não faz a menor ideia. E veja, de repente a ideia do let's make a cat se tornou sócio-semântica. que basicamente o que é sócio-semântica? É, primeiro você abre para que todo mundo folxonomeie alguma coisa. Daí vira aquela zona. Aí você vai lá e dá critério. Você entra com o algoritmo para descer o critério em cima da molecada porque eles estão folgando. E daí você cria uma coisa que não é nem folxonômica nem taxonômica e é sócio-semântica. Ou seja, é aquela coisa da web que o cara não consegue explicar. Por quê? Porque ele é gringo. Basicamente, se alguém perguntar para você o que é a web semântica é basicamente a ideia do mais ou menos aplicado à web. Explica isso para o holandês. Mais ou menos. Não, olha, eu quero o meu café mais ou menos quente. O que é mais ou menos? Mais ou menos completamente subverte o booleano. E para nós é tão fácil. Olha, você parou o carro perto daqui? Mais ou menos. E começa mais ou menos sério é diferente de mais ou menos rindo. Sabe? Mais ou menos longo é diferente de mais ou menos curto. Sabe? Veja, olha a quantidade de instâncias que existem num simples mais ou menos. A ideia do mais ou menos é gigantescamente mágica, é usar o hemisfério direito do cérebro para inventar. A internet do futuro está diretamente ligada a essa forma de pensar. A ideia que a gente tem num conteúdo fechado é muito hemisfério esquerdo. Dependeu de uma época que tecnologicamente a gente não podia ir longe. Hoje, quando eu tenho um documento ligado a uma coisa, ligado a um processo, ligado às outras coisas, basicamente eu tenho mais ou menos aplicado ao web e o mais ou menos é lindo. Sabe? Vamos parar de achar que as coisas têm que ser sim ou não. Sim ou não leva a fascismo e a um monte de outras bobagens. Sabe? Mais ou menos tem toda uma malemolência que é muito mais legal. Veja, o material didático dentro desse mundo do mais ou menos, obrigado, Cris, ele deve ser de acesso fácil, consultado sempre que ele for necessário. Cara, o que é a web? A web basicamente é uma rede de gente. Você consegue imaginar ir numa balada assim como essa aqui ou como aquela que os caras vão fazer depois, mais tarde, que já foi fortemente advertizada ao longo deste evento. Você consegue imaginar ir num lugar assim e tentar absorver tudo o que este cara aqui sabe. Isso é tão estúpido. Agora, se o Cris Dias escreveu oito livros e eu li todos os livros do Cris Dias, ah, 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 ah 80% do país em redes sociais e tem 25% acessando a internet. Como é que é? É. Porque o resto acessa a internet só para usar as redes sociais, então não tem computador em casa e beleza. Então 40 milhões de brasileiros acessam a internet, 80% do Brasil está em redes sociais. Mais ou menos. Então veja, a ideia do mais ou menos é essa. Quanto você sabe da crise econômica mundial? Ah, mais ou menos. Tipo, eu sei que ela existe e se eu precisar de qualquer coisa, eu pergunto para ação Google ou para a dona Wikipedia. Então, quando você entende o mais ou menos, o professor para de tentar ensinar o absoluto, porque o absoluto não existe mais. E ele para de viver o estúpido ano da marmota. Quer dizer, ele pega o aluno que é uma besta e treina, 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 destra, destra, destra. A hora que o menino não consegue andar, usar fralda e parar de babar, ele vai embora e vem o outro, treina, treina. Cara, é frustrante. O professor com 5 anos de magistério já está assim. Ai, que saco de novo. Agosto, é porque eles estão assim, setembro, outubro tem a prova, etc. Um pé, sabe? Se o professor considera isso como um grande jogo, ele fala, legal, está vindo uma turma nova, o que esses caras vão me ensinar? O que eu vou pegar? O que eles têm de brilhante, de fascinante, de incrível, que eu vou pegar e reger? Cada nova turma é um novo jogo. Quais são as variáveis desse jogo? Cada vez que eu jogo um jogo novo, eu não penso, ah, de novo, mais um jogo. Os valores que essa criança, que os alunos, que as pessoas novas trazem para a gente são criatividade, solução de problemas, exploração, diálogo, tudo aquilo que classifica o processo de liderança e de inovação. De novo, os temas dessa palestra começam a se tornar circulares. A hora que eu consigo isso, eu percebo o seguinte, eu hoje em dia consigo dar corpo para a ideia. Quando você começa a falar em micro formatos, quando você começa a falar em estruturas novas da web, você percebe isso, que os programas de hoje em dia não são mais estruturas prontas, eu sei a verdade, vou fazer um programa qualquer, que sabe tudo, resolve tudo, e é único, e um fim em si mesmo. Talvez um problema em si mesmo. Não, eu vou pegar uma coisa que é colaborativa, open source. Cada um vai editar um pedacinho e vão montar uma grande coisa. Eu sempre acho que games podem ser muito melhorados a partir do instante que eles se tornarem completamente open source. Imagina um simulador de voo. Eu quero saber o seguinte, o que acontece com um avião se tiver um bode na pista? É como um bode! Bode! Bode não é cavalo, bode não é galinha, bode não é pato. É um bode! Cara, qual o tamanho do dano se tiver um bode? E se tiver a festa do bode, alguém jogar um bode para cima e acertar uma das turbinas do avião quando ele estiver descendo? Cara, quem é o psicopata que vai ter uma ideia dessas? Open source. A hora que você tem um mundo open source, alguém propõe sempre um bode. Sempre. Então, veja, a ideia básica é, por mais que você corra, não tem web 3. Porque a hora que eu tiver uma coisa que seja tão grande a ponto de ter 3.0, ela não vai ter mais web. Ela vai estar ligada em um mundo em que isso aqui acessa a internet, em que as pessoas estão na internet, e que hoje em dia, por exemplo, você percebe o seguinte, que ninguém mais manda SMS. As pessoas tweetam. Que aos pouquinhos as pessoas estão deixando de usar e-mail. que o blog não é usado mais para ser um diário na web. Ninguém mais usa o blog para fazer um diário. Blogs são novos. Ou seja, as mídias todas evoluem, mudam de natureza e se transformam. Quando eu tiver web 3.0, não vai ser mais web. Vai ser a coisa 3.0. A coisa, eu acho legal, né? E aí você propõe a descoisificação da coisa em um trabalho acadêmico. Mas vamos imaginar a coisa 3.0. Vai ser uma coisa tão louca essa coisa. Uma paradinha tão louca, para usar um termo acadêmico. Nós vamos ter a coisa 3.0, em que você vai tentar descoisificar, você vai perceber o seguinte, a coisa é feita de ideias. Que um carro é um chip com rodas. Que um Nike Plus iPod nada mais é do que uma ideia dentro de um tênis. Eu peguei uma ideia, dei corpo a ela e enfiei dentro de um tênis. Hoje em dia, cada vez mais, essas coisas começam a escapar desse mundinho quadrado. Careta, velho, fechado, trancado, do computadorzinho. Um mundinho que eu posso fechar e já era. Que eu posso cometer orcuticídio ou simplesmente largar o meu avatar para apodrecer no Second Life. Hoje não dá mais. Hoje a sua reputação, ela escapa do ambiente, dos documentos. Veja como a ideia da web é velha. Veja como a ideia da web é uma ideia de livros, é uma ideia de papel, é uma ideia de folhas, de páginas, de sítios ou endereços. Isso tudo vai sumir. E junto com ela vai sumir aquilo que a gente entende hoje como o ambiente financeiro. A crise financeira, essa crise que a gente vê tão grande hoje em dia, ela é basicamente uma crise de ideias. É a falência de um modelo baseado na escassez de informação. Uma empresa é um organismo que tem informações privilegiadas. O indivíduo cresce dentro da empresa com informações privilegiadas. Ora, a hora que a informação não é mais um privilégio, você fala... Hum, e agora? Então a falência dele é a falência de um modelo que mudou e ninguém avisou. Se você chega para um executivo, ele ainda acredita que a informação é power. Se você chega para um professor, ele ainda acredita que ele tem que ensinar os alunos transmitindo informação. Que informação você transmite para um cara desses? Então, você percebe o seguinte, que as empresas antigas, aquelas que a gente achava o máximo, elas estão virando um novo governo. Na década de 50 era legal trabalhar para o governo, na década de 80 era legal trabalhar para uma firma, ser um executivo, do mesmo jeito que hoje você se refere a um funcionário público como Barnabé. Eu sou funcionário público, cuidado. Você se refere a um funcionário público como aquele Barnabé, funcionário público virou um sinônimo de categoria. Daqui a pouco o executivo vai virar um sinônimo de categoria. Ele é aquele cara, ah, tal, aquele cara de terno, com ideias duras, cimentadas, com uma forma de falar esquisita, baseada em termos, dois terços deles em inglês, e que não tem nenhum, nenhum, nenhum jogo de cintura. Basicamente, o executivo é o cara que não entende o mais ou o menos. Tadinho, morreu no século XX. Eles não conseguem inovar. Você consegue imaginar inovação e Unilever na mesma frase? Não, olha, veja, vi um projeto da Unilever que é fantástico em termos de inovação, então não foi ela que fez, ela terceirizou. Veja, não preciso nem dizer da Unilever, mas pega qualquer outra empresa. Uma empresa que tenha 300 pessoas só no RH é o governo. É uma empresa que tem 300 pessoas para cuidar das pessoas. É uma empresa extremamente política, uma empresa extremamente estruturada, que ninguém ali está preocupado em fazer alguma coisa, a não ser ganhar o próprio salário. Qual é a diferença disso para uma secretaria, para uma repartição pública? Que medo. Até a Apple, que todo mundo adora adorar, que todo mundo adora dizer que a Apple é linda, a Apple é uma empresa inovadora, é uma empresa dos anos 70. Nasceu nos anos 70 e pensa ainda, com raríssimas exceções, tipo iTunes, iPod, Apple Store, pouquíssimas coisas. Veja o próprio iPhone, não tem copy-paste. O código é fechado e boa. Gostou, gostou, não gostou, vai lá e compra um Blackberry e não me encha a paciência. Ela precisa seduzir o usuário e ignorar a contribuição dele. Cara, com quanto tempo você acha que vai conseguir manter a sua namorada, tentando seduzi-la e ignorando o que ela diz? Se for o contrário, é um pouco mais fácil. Então, no fundo, para encerrar essa exposição tão louca, você vai pensar o seguinte, que qualquer afirmação que você lê, que você vê, que você busca, deve marcar o início de um diálogo. Qualquer coisa que eu aprendo, que eu leio, um fim de um livro, um fim de um site, um link que alguém me mandou, deve marcar o início de um diálogo. Que eu não preciso ter toda a informação em mim. Que ela está acessível. E se ela não estiver acessível, ou se ela não for relevante, eu simplesmente volto a ela um outro dia, uma outra hora, não me importa. Ou talvez ela não fosse importante. Ou se um dia eu precisar dela, daqui a quatro ou cinco anos, eu falo assim, como é que era mesmo aquele evento lá do Oito Futuro e tal? Ah, TED, não, 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 não era outro nome. Então, veja, eu preciso ter acesso. Informações, ideias, são como pessoas. Pessoas são ideias na forma de carne. Sites são ideias na forma de páginas. A web toda é cheia de ideias. E ideias devem ser acessadas e devem ser recicladas o tempo todo. A maior parte das ideias de vocês é tida, não quando você lê um negócio, mas a hora que você passa a discuti-lo. Quantas vezes você não teve uma ideia apresentando um trabalho numa reunião, ou trocando uma ideia num boteco. Trocar ideia, devia trocar de nome para cultivar a ideia. Veja, as mídias sociais são um ambiente maravilhoso de troca de ideias. Eu tinha que arranjar um jeito de colocar algum texto na página que tem no Gmail. Afinal de contas, a historinha é do Google. As mídias sociais são um ambiente enorme de troca de ideias. Elas são amadoras no sentido não de serem ruins, mas no sentido de que o indivíduo ama o que ele faz. As mídias sociais, os caras que fazem as mídias sociais são diletantes no sentido de tirar delight, no sentido de tirar prazer daquilo que eles fazem. Elas vão longe? Claro que elas vão longe. Agora, você julgar as mídias sociais com o quê? Dois, três, quatro anos de existência? É mais ou menos como julgar uma criança com dois ou três ou quatro anos de existência. As coisas vão muito mais longe do que isso. Quando todo mundo parou de pensar no Unix, é que ele realmente se tornou monstruoso. Você não teria internet como nós a conhecemos, nem web. Internet como nós a conhecemos, se você não tivesse por trás de todos aqueles sites, coisas como Apache, coisas como MySQL, etc, etc, etc. Então, em resumo, inovação, seja ela qual for, seja ela qual for, é o amadurecimento de uma ideia. E a escola deve sempre ser o seu versátil. Muito obrigado. 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 Obrigado.